E aí pessoal, aqui é o Léo e hoje eu vim apresentar para vocês uma rede muito bacana para você que está procurando uma network para o seu canal. Se trata da rede PRI, o site deles é PRI.YT, o link está na descrição. E essa rede me chamou muita atenção porque ela tem diversas vantagens e destaques que poucas redes têm. Então eu quero apresentar para vocês aqui as vantagens e destaques dessa rede e começando pelo pagamento, eles têm um sistema de pagamento mínimo de 1 dólar via Paypal. Então você gerou apenas 1 dólar por mês no seu canal, você vai receber esse dinheiro naquele mês. Você não precisa acumular 50 dólares, 100 dólares ou qualquer valor para que você possa sacar o dinheiro. Fez 1 dólar no mínimo, você recebe esse 1 dólar. Além disso, eles têm um CPM de 2 a 10 dólares. Para quem não sabe, CPM é o valor que você recebe a cada mil visualizações no seu canal. Para quem quiser ver as vantagens e um pouco mais a rede, você pode desistir o site, como eu falei para vocês, é PRI.YT. Aqui vai ter diversas informações bem interessantes já na página inicial. Um dos destaques bem legais é que 75% vai para o seu canal, ou seja, você gerou 1.000 dólares no seu canal ou 100 dólares no seu canal. 75% disso vai para você. É um heavy share bem grande para quem está começando no YouTube. Normalmente as redes aí pagam menos que isso, então aqui a PRI está pagando um valor bem legal. Outra coisa bem interessante da rede é que eles não olham as suas visualizações nem o número de inscritos. Então não importa quantos inscritos você tem, você tem 1.000 inscritos, 500 inscritos, 200 inscritos, 10.000 inscritos, não importa a quantidade. O que importa para eles é a qualidade. Eles vão avaliar os seus vídeos e se os vídeos tiverem a qualidade que a rede, que a network quer, aí sim você é aceito. Outra coisa bem legal que a rede oferece é um contrato livre, ou seja, você assina um contrato com eles, mas a qualquer momento você pode sair. Ah, fiquei um mês na rede e não gostei, posso sair. Fiquei seis meses e não gostei, posso sair também. Enfim, não importa o tempo, você é livre para fazer o que quiser. Então isso com certeza é uma coisa muito legal porque a maioria das redes te obrigam a ficar aí um ano, dois anos, até três anos com um contrato ali na rede. E você fica preso e o seu canal pode ser prejudicado com isso. Outra coisa legal é a parte do suporte. Não adianta nada a rede oferecer diversos benefícios e tudo mais, mas não tem um suporte legal, um painel bacana. Então no caso da Pri, eles têm um painel em português, suporte em português, você não precisa ficar traduzindo nada para o inglês, é tudo em português. E eles têm um suporte via Skype e e-mail que demora mais ou menos de três a quatro horas para você ser respondido. Então é um tempo de resposta bem rápido. Você enviou uma mensagem dentro ali de algumas horinhas, você já tem a resposta para resolver o seu problema rapidamente. Agora uma das coisas que eles me chamaram bastante atenção foi a parte em dar um suporte melhor ao parceiro. Não simplesmente assina um contrato com você e te abandona. Eles te dão um suporte bem bacana na parte de divulgação. Eles fazem uma divulgação do seu canal, divulgação dos parceiros. E também eles criam banner e intro para o seu canal. Você envia lá uma mensagem para eles falando que você quer a intro e o banner, ou a intro só ou o banner, enfim, você que escolhe. E eles entregam normalmente em até um dia útil. Isso porque depende do designer deles. Se o designer não estiver tão sobrecarregado, eles conseguem entregar em até um dia útil. Se não, tem o prazo máximo aí de uma semana para eles entregarem para você a intro e também o banner do seu canal. Então isso com certeza é algo que nenhuma network tem. Isso facilita demais a vida de um youtuber. Principalmente para aquele youtuber que não manja muito de edição de imagem, edição de vídeo. Isso facilita demais. E para finalizar, eles têm algumas vantagens que são bem legais também, mas que eu deixei para o final. E as coisas mais importantes eu só deixei para o começo, tá? Mas enfim, outra vantagem que eles têm é o sistema de link de referência. Como é que funciona? Você recebe um link e você pode indicar esse link para quem você quiser. Se a pessoa entrar na network através do seu link, você ganha 10% de tudo que aquele canal render. Então isso é muito legal. Você pode ganhar dinheiro com isso. Uma coisa que a network oferece também é total autonomia para resolver problemas. Vamos dizer que o seu canal teve lá um problema, alguma coisa grave e você está desesperado. Você pode entrar em contato com eles. Eles têm essa autonomia para mexer no seu canal, no painel do seu canal e resolver a questão. Isso com certeza é um grande diferencial. Tem redes que são limitadas, não tem acesso a esse tipo de coisa. E depende de uma outra rede maior que está acima dela para resolver. No caso da Pri, não. Eles conseguem resolver os problemas de forma bem fácil, bem rápida, tá? Outra coisa, para quem tem um canal um pouco maior, eles têm também um contrato personalizado, tá? Esse contrato tem uma possibilidade maior. E claro, para isso você precisa ter bastante inscritos e também visualizações. Se você tem isso, entre em contato com eles através aqui do menu contato, tá? E manda o seu canal, fala, ó, tem um canal aí com tantos mil inscritos, tantas mil visualizações por mês ou no total. E eles podem conseguir um contrato melhor para você e ser bem bacana. E para finalizar, você que ficou interessado na rede e quer ser parceiro, é muito simples. Você vai acessar essa página aqui. O link está na descrição. E é o seguinte, você vai colocar aqui o seu e-mail, o seu primeiro nome, sobrenome, o link do seu canal, tá? Youtube.com barra o nome do seu canal. Aqui você vai ler os termos de serviço e vai clicar aqui. Você aceita os termos de serviço e tudo mais, aceita a porcentagem. E vai clicar aqui em enviar formulário. E em média, eles respondem, já entram em contato com você, em até 24 horas úteis. Então, se você preencher agora, dentro de 24 horas úteis, eles entram em contato. Se o seu canal for aceito, eles já mandam o contrato para você assinar e tudo mais. Mas essa é a média de tempo. Pode ser que demore um pouquinho mais, até 3 dias úteis, mas normalmente é 24 horas, tá? Então é isso. Tá aí uma rede muito legal, pre-network, uma rede que te oferece benefícios interessantes, como citei para vocês aí ao longo do vídeo. Benefícios que poucas redes oferecem. Ao meu ver, o benefício maior é o benefício de você poder sair a qualquer momento. Se você não gostar do serviço deles, do suporte, você pode sair a qualquer momento. Você também tem um sistema que te paga, se você gerar no mínimo um dólar por mês. Isso com certeza é muito legal. E fora a questão de eles criarem o seu banner, a sua intro, tem um suporte por Skype, por e-mail que é respondido rapidamente. Então, com certeza, é uma rede que vale a pena você ir atrás. Se você tiver alguma dúvida também, você pode entrar em contato com eles, tá? Pelo menos no contato. Aqui você coloca seu nome, link do seu canal, e-mail, o que você quer perguntar. E eles respondem também rapidamente. Mas se você se decidiu, preencha o formulário e é isso, tá? Qualquer dúvida sobre a rede, comentem aí embaixo. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.